BG Concórdia, Santa Catarina Vamos lá Nega que não quer um love story comigo Ah, duvido, ah, duvido Vai me esquecer e nosso lance tá perdido Ah, duvido, ah, duvido Ah, duvido, ah, duvido Não tenho tudo que quero, mas quero tudo que posso Vou fazer bruxaria, eu toco qualquer negócio Só pra te ver passando, comprando uma sainha Abre, 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 abre A princípio vai novinha Que se foda Vamos dá-lhe com os dois pés nessa porra Novas Alguém falou pra ela Fez a maior intriga A minha mina é brava Quer acabar com a minha vida Não posso ir em casa Porque o bicho vai pegar Então vou ficar com a outra Até ela se acalmar Pode ficar calminha Pode ficar calminha Foi só o imprevisto Tô chegando agorinha Tô chegando agorinha Pode ficar calminha Pode ficar calminha Foi só o imprevisto Tô chegando agorinha Se tu não gostar, devolve Martins SC Aqui não é Hollywood Mas a cena nós compõe Mas ela não se resolve Se não gostar, devolve Se não gostar, devolve Vou colar meu corpo ao teu E te apertar bem forte Se não gostar, devolve Se não gostar, devolve Oh, oh, oh my god Eletrofunk executivo Oh, oh, oh my god Eletrofunk executivo Oh, oh, oh my god Eletrofunk executivo Oh, oh, oh my god Oh, oh my god Oh, oh my god Minha dona é a mais top Eu tô curtindo o look É a melhor home page Que tem no meu Facebook Mas se quer bomba legal E teu apa de amigo É só tu por brigar Que vai ficar comigo Tá, 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 tá Se te pego não te lavo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Novas Te mordei todinha, essa é minha vontade Amor, você que sabe, amor, você que sabe Posso ficar com você e ser tua cara a metade Amor, você que sabe Amor, você que sabe Amor, você que sabe Martins, você que sabe Amor, você que sabe Concórdia, Santa Catarina Quando ela tá na pista, a princesa vira plebeia Eu sei que ela é show, o resto é só plateia Eu sei que ela é show, o resto é só plateia O resto é só plateia Gogo Boy Amor você que sabe, amor você que sabe Ela é a atriz principal, o resto é figurante Amor você que sabe, amor você que sabe Ela é a atriz principal, o resto é figurante O resto é figurante Sinta o futuro em suas mãos Eu sou da nada, bandida, tarada E amor a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer, você vai achar na rua Martins S6 É pra mim que curte minha pegada Te puxando pela nuca, te deixando arrepiada E a gente se pega, é assim que resolve Tô afim do vop-vop Tá faltando o que fazer, então faremos o loto Nosso pote na balada, dançando é o que há Toma do sol, biquinho, é de boi ou de pá Pra pensar em você, raciocínio sem fim Gênio da composição, só que eu despedro pra mim Vou te chamar de bebê Tamo tipo TV velha, tamo sem controle Adoro! Vou te chamar de bebê Tem mulher zoteira aí Vou te chamar de bebê Mamãe a tots Adoro! Vou te chamar de bebê Sadu é bebê Vou te chamar de bebê Adoro! Vou te chamar de bebê Tem mulher zoteira aí Sobra as danadinhas do estilo piriguete De dia a cavaleiro, a noite cafajete Fala o que quiser, mas ela é quem define Da danada, da tarada, ou se ela tá foquinha Quem acha que homem não vale nada, dá um grito Concórdia, Santa Catarina Cadê o grito das loirinhas? Moreninha Eita menina louca Pabou, papapim, papim, papou Pogoboy, pô, 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 pô Mas se eu colo ela pisa, se eu piso ela gruda Tá, tá, estressadinha, põe a mão na tentação Só toma o copinho, vai, 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 pra caralho Eu encosto a cabezinha e você tenta e chora Oh, oh, oh my god, eletrofunk executivo I love you, my baby Pote buchka Pru, pu, 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 pu Pute buchka